O Ministério da Agricultura validou 170 defensivos agrícolas entre janeiro e maio deste ano. Segundo o Planalto, as avaliações sobre a liberação de agrotóxicos têm sido mais rápidas, mas com o mesmo rigor. Para analisar o tema, nós contamos com a presença do biólogo Michael Preuss. Seja bem-vindo, Michael. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Vamos tentar entender. Primeiro, o governo Bolsonaro diz que o alto índice da liberação de defensivos agrícolas se dá pela agilidade nas avaliações, maior do que nos governos anteriores, mas com o mesmo rigor. A própria ministra Tereza Cristina declarou não haver insegurança na liberação destes produtos que estavam em uma fila enorme. Que tipo de consequências traz ao meio ambiente essa medida do governo? Bom, essa medida de acelerar a liberação dos agrotóxicos ou dos defensivos agrícolas, ela traz sérios riscos para o meio ambiente, por riscos de contaminação, seja para as plantas, para os alimentos, para os animais, para as águas, e também coloca em risco o consumidor final e o próprio trabalhador, porque todo o processo de aplicação dos agrotóxicos, eles possuem protocolos, seja pela ABNT ou então pelo próprio Inmetro que padroniza a sua aplicação. E quando a gente não segue esses padrões, a gente está correndo um risco de expor o consumidor a um risco maior de contaminação, porque esses agrotóxicos que estão sendo liberados, eles não têm um acompanhamento científico do seu real impacto à saúde humana. Ou seja, a gente está mais sujeito a um risco maior de contaminação de doenças respiratórias, pulmonares, e também alguns agrotóxicos, eles têm pesquisas tentando relacionar o seu uso ao aumento de câncer, aumento de depressão, inclusive. Bom, no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, onde é possível consultar a lista de petições, há agrotóxicos aguardando análise há 10 anos. O processo antes era muito burocrático, a gente tem que tentar entender esse caso, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Pelo que eu entendi, risco há, porque são produtos tóxicos, são produtos químicos, enfim. Mas, por outro lado, há quem se queixe da burocracia. E aí, como é que a gente consegue equilibrar essa relação? Que são relações diferentes, porque a gente está pensando também na saúde das pessoas, mas também tem que ver a questão do produtor. Exatamente. Como é que a gente vai equilibrar e o meio ambiente acima de tudo? Com certeza. É que nem tu colocou muito bem, nem ao céu, nem ao inferno. A gente precisa dos agrotóxicos para aumento de produção, para controle de pragas, enfim. Só que o grande perigo, o que está ocorrendo, é que a gente está liberando muito mais rapidamente do que o processo deveria ocorrer. Houve, então, um afrouxamento nos requisitos. Continuam os três órgãos avaliando. O Ministério da Agricultura avalia a eficácia, a Anvisa avalia a toxicidade e o Ministério do Meio Ambiente avalia o impacto quanto ao meio ambiente. Sim. Acelerando muito, a gente está liberando alguns produtos muito tóxicos e que são proibidos em outros países. Inclusive, a gente está indo contra a própria legislação brasileira que diz que a gente deveria liberar apenas agrotóxicos menos tóxicos do que os já existentes. E a gente está fazendo um caminho inverso. Nós estamos liberando agrotóxicos mais tóxicos, mais poluentes dos que já existem no mercado. Bom, agora, tentando analisar todos os lados, é sempre bom lembrar que a gente tem um compromisso aqui de estabelecer o debate. Nós convidamos a Farsul, mas a entidade não pôde enviar um representante ao programa. Então, é sempre bom lembrar. Nós convidamos a Farsul, mas a entidade, infelizmente, não pôde enviar um representante para esse debate. Agora, tentando olhar também o outro lado, o lado do produtor, que a gente tem que pensar na saúde do produtor, mas ele também pensa no seu negócio. É possível produzir em larga escala sem agrotóxicos, sem utilizar os defensivos agrícolas? Lembrando que a agroindústria, o agronegócio, vem puxando a economia brasileira há um tempo. Então, dá para entender, pelo menos, a intenção do governo em si, tentar fomentar esse mercado. Agora, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É possível a gente fazer isso? Existem outras fórmulas sem o uso do agrotóxico? Ou, pelo menos, que tipo de agrotóxico a gente tem que usar para fazer produção em larga escala? Olha, a partir do momento que a gente passa a produzir em larga escala, a gente quebra um pouco a ordem natural das coisas, porque, por exemplo, o que é considerado praga, uma erva daninha, um inseto, um outro animal, ele já ocorre normalmente naquela região. No momento que eu tenho uma monocultura, obviamente, eu vou ter maior oferta de alimentos, mais predadores e eu vou ter um descontrole. A gente consegue produzir em larga escala utilizando os agrotóxicos corretamente. Hoje, o grande problema está em não seguir os protocolos recomendados pelo Ministério da Agricultura, pelo Inmetro e pelos outros órgãos de regulação. Sim. Agora, vamos também, tem que ser justo nos períodos históricos. O salto das liberações de agrotóxicos começou em 2016 e seguiu em elevação nos anos seguintes até o momento que a gente está vivendo. Esse número, esse aumento no número, se dá muito em função dessa pressão no Congresso, de bancadas que estão organizadas e aliadas ao agronegócio, enfim. É um movimento que a gente está vivendo? Sim, sim. É um movimento que a gente vem vivendo desde 2015, 2016, exatamente. Temos a pressão política, a pressão do Congresso e atrás interesses econômicos. Como foi bem colocado, a agricultura deve responder por 25% a 30% do PIB brasileiro e tem todo o interesse econômico de aumentar a produção. Então, sim, a gente vive um momento de pressão política, pressão de produtores, de bancada, que com certeza favorece a aceleração na liberação desses produtos. Vamos chamar esse momento, todo mundo deve lembrar da propaganda, agro é pop, né? Agro é pop, né? Pois é. Bom, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal diz que o número acima da média é impulsionado também pela criação de novas marcas comerciais à base de princípios ativos que estão no mercado. Segundo a entidade, isso significa mais opções para o agricultor e não aumento na quantidade de produtos. Como é que a gente pode analisar esse enfoque? É por aí? São novos produtos químicos ou novas marcas? Olha, se eu não me engano, apenas 15% dos defensivos que estão sendo liberados são novos produtos. Cerca de 50% são produtos com patente igual, alguns que já existem no mercado, ou genéricos. Cerca de 5% são de origem biológica, que seriam os menos contaminantes. Enfim, nós temos uma maior demanda, realmente, nós temos uma maior oferta, entretanto, a gente consome muito agrotóxico. A gente chega a consumir 3, 4 vezes mais que outros países, que outras culturas. Ano passado, inclusive, saiu um levantamento da própria Anvisa, que diz que 30% dos alimentos que nós consumimos na gôndola do supermercado estão com os limites de agrotóxico acima do permitido. Bom, em cima dessa perspectiva, representantes do Greenpeace reclamam que 48% dos defensivos liberados neste ano são altamente tóxicos à população. Dá para mensurar qual o maior impacto que os agrotóxicos causam? Vamos pensar, assim, na saúde, no meio ambiente e a questão do curto, médio e longo prazo. Porque, por exemplo, o produtor está exposto de forma praticamente direta. Se não aplicar da forma correta, a exposição é direta. Imagino que o efeito vá se dar em curto prazo. Já o consumidor, ele vai comendo um pouquinho, mas vai comendo a vida toda. E aí, a longo prazo seria. Como é que a gente pode entender essas relações? Assim, quando a gente for tratar do consumidor ou do produtor que está aplicando, a gente sempre vai falar em impactos a longo prazo, porque essas são substâncias chamadas bioacumulativas. Ou seja, nós vamos acumulando ela nos organismos e aumenta o risco de mutações, doenças e outros maus à saúde humana. Os impactos mais imediatos, a gente vai falar sobre flora e fauna. A gente teve alguns casos esse ano, aqui na serra inclusive, de videiras que tiveram murchamento nas suas folhas. A gente já tem uns 4, 5 anos, muitos casos de colmeias, onde as abelhas morrem de um dia para o outro. Isso já tem estudos relacionando a defensivos agrícolas, a agrotóxicos que encurtam muito o período de vida dessas abelhas. E aí, tu vai refletir diretamente na produção. Por quê? As abelhas conseguem aumentar 10% a produção de soja. 40, 50% a produção de maçãs. 80% dos alimentos são polinizados por abelhas. Se a gente diminuir os polinizadores, a gente vai ter menor disponibilidade de alimentos, aumento de preços e outros. E um outro problema muito sério seria a contaminação dos rios, dos recursos hídricos. Porque, por legislação, a gente deve ter a mata ciliar e o produto deve ser aplicado a 250 metros dessas linhas de vegetação nativa e de recursos hídricos. O que, obviamente, não é respeitado. Bom, eu quero agradecer a aula que a gente teve aqui. Deu para esclarecer muitas coisas. A brilhante participação do biólogo Michael Preuss para que a gente possa entender um pouquinho dessas relações. São muito complexas e tem muitos agentes envolvidos. Não só a gente que come, mas quem produz. E, obviamente, a mãe terra. Com certeza. Que a nossa casa, por enquanto, a gente não tem para onde fugir. Não temos plano B. Pois é. Quero agradecer. Muito obrigado pelas explicações. Seja sempre bem-vindo, Michael. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer vir aqui conversar e explicar um pouquinho mais sobre meio ambiente. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro.